Fala galera, Baiano aqui. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo, maluco. Eu vou trazer pra vocês aqui agora nesse vídeo os melhores e os piores momentos do Baiano na G111. Venhamos e convenhamos que eu não sou bom nesse jogo, mas vamos lá que todos nós temos direito a melhores momentos. Então, siga com a play, falou, é nóis e toma! Bora! Hora do show, porra! Nossa! Pira, 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 pira! Upa Mati! Não é esta como? Tchau. E morreu. 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 E morreu.